Os servidores do INSS continuam em greve. A paralisação começou no fim de março em quase todo o país. A situação só complica ainda mais a situação de quem aguarda respostas para pedidos de aposentadorias. A burocracia também contribui para as longas filas. Augusto, que é vigilante, contribui com a Previdência Social há mais tempo do que o exigido para a categoria. Mesmo assim, teve de entrar na justiça porque faz quatro anos que ele tenta se aposentar e não consegue. Não dá para ficar esperando não. A gente tem que tomar uma decisão logo porque senão vai levar muito mais tempo. O último levantamento do INSS revela que quase 3 milhões de pedidos de benefícios estão à espera de resposta. Um recorde é que o Instituto não tem cumprido o prazo para análise, que é de no mínimo 30 e no máximo 90 dias, dependendo do tipo de auxílio. Para tentar diminuir a demora nas filas, o INSS mudou as regras para a liberação de alguns benefícios. Com isso, o Instituto promete reduzir a burocracia, por exemplo, na apresentação de documentos para a aposentadoria especial e a comprovação de união estável. Precisaria, é claro, de normativos mais atualizados, mas precisaria também investir nesse servidor, precisaria fazer novos concursos, ter estrutura física e humana para que a autarquia volte a funcionar plenamente. E essa é uma das pautas da greve dos servidores do INSS, que acontece desde o fim de março em quase todo o país. Antônio estava com perícia médica marcada e não foi atendido. Precisa do benefício, porque eu estou sem condições de trabalhar, né? Aí tem que ver, chamar por Deus e ver que dia agora vai marcar outro, né? Obrigado. Obrigado.